...do meu filho de 5 anos na eliminação do Brasil. Vai, 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 Brasil, vai, Brasil! Tchau, Brasil! Filho, não adianta chorar, meu amor. É assim, um tem que ganhar e um tem que perder. O que? Não, daqui a 4 anos ele joga de novo. Mas olha ali, vai demorar pra caramba. Joga, joga! Vem aqui no colo da mãe, vem. Não, eu vou chegar lá naquele campo. Eu vou entrar na arena e vou dar um palco. Tá espaulada naquele bolo. Mas que coisa!